E vamos começar com o primeiro, nós vamos usar o trecho de Agadá e vai começar com o primeiro. O primeiro não vai começar com o Jajam, a ordem vai ser um pouco diferente. Nós começamos com a primeira criança, a primeira criança, a criança que não sabe perguntar. Então diz o seguinte, o que diz a Torá? A Torá diz, o trecho que traz o Baal a Agadá. Sobre esta criança, que ainda não chegou o momento, ele não sabe perguntar, ele é indiferente do que está acontecendo. Ele não percebe as diferenças que tem entre essa noite e outras. Então a Torá te diz, não deixa ele esperar. O que significa? O que nós temos aqui dentro desta frase? Quando nós falamos para uma pessoa que é indiferente, ainda não sabe perguntar, ele está percebendo? Então você tem que cutucar ele. E você diz para ele, olha assim. A Torá aqui te está ensinando o Baal a Agadá, diz o seguinte. Quando você tem alguém que ainda está neste ponto, que ele é indiferente, o que você tem que fazer? Você faz o seder, você coloca as matzot na mesa, você coloca o maror na mesa, você coloca o haroset na mesa. O cumprimento da mitzvot, quando ele vê isto, isto é a forma da abertura do ensinamento. Mostrando para ele o seguinte, dizendo assim. Baamur Zé, quando a Torá diz Zé, Zé significa que você está apontando. Por causa disto, Asá Shemli, por causa do cumprimento das mitzvot, não por causa da minha força, não por causa do poder de guerra que eu tinha na época. Durante centenas de anos, fuimos escravizados no Egito. E pegavam, inclusive, as crianças e colocavam como tijolos nas paredes e nos muros. Nós não tínhamos condições de guerrear. Baamur Zé, por causa das mitzvot, Asá Shemli. Não por causa da minha riqueza e dos meus bens, que eu me salvei de Mitzraim. Baamur Zé, por causa das mitzvot, Asá Shem me salvou de Mitzraim. E não por causa do meu intelecto. O intelecto do povo naquela época estava aí per baixo. Que nós éramos em Mitzraim. Que a gente era obrero, pedreiro, construtor, trabalhando trabalhos baixos. Não tinha intelectuais e filósofos. Não tinha tempo. Mi kotzarruach, me abodakashah, nem ouvir a Moshe. Baamur Zé. Por essas mitzvot que Asá Shem me mandou a fazer. E eu fiz. Por causa disso, Asá Shemli. A continuação do versículo. Baamur Zé, Asá Shemli. Asá Shem fez para mim. Asá Shemli. Por causa que eu comecei a tocar as pequenas mitzvot que Asá Shem me deu lá no Egito. Que era Coroam Pesach e Milá. Nós Asá Shemli. Quando? Betzettim e Mitzraim. Betzettim e Mitzraim. O que é Betzettim e Mitzraim? É uma situação adversa como a que tinha no Egito. Impossível de imaginar. Que situação adversa. E Asá Shem, neste momento, por enquanto que pairava sobre nós a morte, pairava sobre nós a escravidão, pairava sobre nós. Quem nos salvou? Que Asá Shemli. Mas por que Asá Shemli? Porque eu fui atrás. Não porque eu tinha uma capacidade diferente. Não porque eu tinha riqueza. Não porque eu tinha condições de guerrear e fazer guerra. Não. Nessa situação, eu fiquei sentado. Sem fazer nada. A única coisa que eu fiz é escutar a voz da Shem. E agora, presta atenção, meu filho. Que este é que não sabe. Que é indiferente ainda. Betzettim e Mitzraim. Você não está falando para seu filho o que aconteceu lá atrás. Há três mil anos atrás. Mais de três mil anos atrás. Não. Você está falando... Você está falando... O que já está acontecendo hoje? Esse entusiasmo? Esse anseio de fazer a vontade da Shem? Não é apenas uma festivinha que aconteceu. Isto é o Hinuch. A base da educação do Niudi. Que o Balagadá nos está ensinando. O que significa? Não é filosofia. Não é ensinamentos abstratos. Nós vamos chegar nisso também. Não é prática. Faça. Cumpra. Demostre entusiasmo na hora de fazer as mitzvot. Com isso você está transmitindo para este. Que ainda não tem. É indiferente. É no Yod Alishol. Você está transmitindo que aqui existe uma coisa. Certo? Que existe uma coisa que tem... Tem vida. Tem tchachut. Tem inovação sozinha, automático. A pessoa que ele quer ver seus descendentes e a próxima geração no caminho da Torá. A primeira coisa que ele tem que fazer é ele próprio. Ser um sujeito entusiasmado e fazendo as mitzvot. Esta é a resposta para a criança que ainda é indiferente. E cada frase desta frase. Quer dizer, cada palavra é... Baburze. Baburze são as mitzvot. Asá Hashem li. Hashem ficou para mim. Hashem agora está pairando sua shekinah comigo. Bet-setim e Mitzray. Mesmo na situação mais adversa que tinha na época. E por quê? Baburze. Por causa que a gente foi atrás de Hashem. E escutamos as suas mitzvot através de Moshe. Primeiro passo. Agora vamos subir mais um pouco. O Passuk, vamos sobre o filho Otam. Quando a Torá fala em relação ao filho Otam. Tam mau omer, diz o Baal Agadá. Mazot. Que este versículo que falamos. Ve'ayaki, shalecha bincha'al emor. Mazot. Este, já depois que a criança sube o nível. E ele está em uma idade que ele entende que aqui tem alguma coisa diferente. Que existem mitzvot que estão ligados com Pesach. Existem mitzvot. Então ele quer saber. Qual o motivo? Mazot. Por quê? Essas mitzvot justo. A gente, Hashem mandou a cumpri-las em Pesach. Por quê tem que comer matzah? E não tem que comer hametz? Por quê tem que comer? Sim, todas essas mitzvot. Por quê? Por quê? Por quê? E aqui vemos uma diferença grande. Mas, outra vez. A base é você estar, como falamos antes. Segundo passo. Quando a criança já cresce um pouco. O jovem. E pergunta. Mazot. Ele é ingênuo ainda. Ele é tam. Ele não sabe. Então, a primeira coisa que a Torá te ensina. Você não se omita das perguntas. Você não pode vir para alguém e ensinar para ele. Dizer. Olha. Assim a lei manda. E assim a gente faz. E acabou a história. Está certo. A gente faz as mitzvot. Não pelos motivos das mitzvot. A gente faz porque assim Hashem ordenou. E talvez, de repente, vai ter uma época na história que não vai ter aquele motivo que aparece. A gente continua fazendo as mitzvot. Por quê? Porque nós temos prova disso. Abram Avinu já fez Corvão Pesach. Yitzhak fez Corvão Pesach. Não tinha Yetziat Mitzrayim. As mitzvot existem não por causa de Yetziat Mitzrayim. E ao contrário. Yetziat Mitzrayim existe por causa das mitzvot de Pesach. Mas existe um motivo também lógico nas coisas. Na maioria das coisas existe um motivo lógico. Então quando uma criança vem e pergunta. Mazot. Por quê? Você deve responder. Depois de dar aquela introdução. Que a gente faz. Porque assim Hashem mandou. Mas também tem um motivo. Então vamos lá. Qual é a resposta para esta pergunta? Mazot. A resposta é a seguinte. Veja o que a Torá fala. Veia Kishalechá Bin Halemor Mazot. Veia Kishalechá Bin Halfigur. Veia Kishalechá Bin Halகவ. Veia Kishalechá Bin Halしいесь. E o que a gente faz da 저도 comenta. Mitzrayim bem- опред. Que é o que a gente faz comenta. Porque é Kishalechá Ben calves skat. Ou seja oakum solidão. Como é Maledior년 ok-votim. acima da natureza na realidade a natureza que nós vivemos também é a mão de Hashem só que está coberta pela natureza por leis naturais que assim Hashem impus mas nós também sobre essas leis naturais nós falamos mas é Bereshit se a pessoa levanta da sua cama e ele consiga apoiar o pé no chão e não cair no abismo é porque Hashem decidiu o que nós falamos em Birkotashah rocar a área de salamai que tenha terá e abaixá que exista terra, que exista uma coisa firme isso é melhor mas isso nem todo mundo enxerga, nem todo mundo consegue viver, olha o pessoal o Paró que falava que falava o Paró eles viviam na natureza eram sábios mas minha Hashem eu não estou vendo Hashem aqui vem a Torá e quando você vê a mão de Hashem também na natureza quando em um determinado momento histórico acontece Rosekiat acontece situações acima da natureza quando sai o mundo do seu funcionamento normal como aconteceu na saída do Egito com todas as pragas que em cada praga eram milagres em cima de milagres aí você vê Rosekiat Rosekiat aí você percebe o que Bonshé disse para Paró você vai ver com essas macot que lá Hashem você vai ver com essas macot que eu sou Hashem dentro da terra tudo o que acontece este esses milagres esse Nes esse Rosekiat essa força de Hashem nos mantém acima da natureza a saída do Egito é apenas o exemplo o início desta conduta da Hashem em relação a seu povo até hoje até hoje nós temos esse Rosekiat nos acompanhando certo com este Rosekiat a Kadosh Baruj Hu nos deu esta sobrevivência até hoje com todos os perigos e as perseguições que a gente passou que nos salva que nos mantém o Rosekiat da Kadosh Baruj Hu então como Hashem então essa é a resposta então já que é assim já que tem Rosekiat então a Torah nos diz olha você saiu da natureza eu resgatei vocês diz Hashem eu resgatei vocês e agora eu peguei vocês como povo diz Hashem você me pegou para povo vocês Hashem me pegou e isto este fato que a gente vive sobrenatural sobrevive sobrenaturalmente indica o como nos manifestamos isso como nos manifestamos isso através das mitzvot que está escrito vamos lá primeiro vejam bem chegou um momento o Pasuk diz que Goreshum e Mitzrayim mesmo na época que vocês foram expulsos de Mitzrayim vocês não foram mandados vocês não saíram de Mitzrayim vocês foram mandados de Mitzrayim mas não teve tempo de fermentar a massa para fazer matzah que Goreshum e Mitzrayim diz o versículo 1239 que Goreshum e Mitzrayim mesmo depois da saída a gente estava em uma situação dependente da Kadosh Baruch Hu 100% mesmo depois que a gente estava livre estávamos dependentes da Kadosh Baruch Hu 100% isto é a matzah quando você come a matzah essa ligação da matzah com este assunto quando vem o Tam um gênio e pergunta a Mazot então você fala e não pode comer matzah tem que comer matzah não pode comer hametz por quê? porque para mostrar o josekiyat como você mostra o josekiyat diariamente que você está vivendo acima da natureza e o povo de Israel vive acima da natureza colocando lembrando essa situação que não foi uma situação agora todos os dias todos os momentos todos os anos da sobrevivência do povo de Israel e também tem a mitzvah de Peter de Bejor de primogenito porque justamente no momento que você estava sentado com sua família lá em Mitzray fazendo Corban Pesach neste mesmo momento o que acontece? todos os primogênitos dos egípcios morrem pediam Bejor por isso Bejor é sagrado então todas essas mitzvot quando vem a criança depois mais qual é a ligação das mitzvot com a questão de Itziat Mitzray esta é a ligação o josekiyat talvez não tenha a natureza tantas vezes o josekiyat ou esses termos apenas em relação a Itziat Mitzray porque que nos ensina que a sobrevivência este é o segundo passo então de novo primeiro passo a gente ensina através das mitzvot com a ação segundo passo quando a criança já cresce um pouco mais e quer perguntar então você tem que explicar não deve se omitir mas deve explicar a partir de que momento? a partir do momento que você liga as mitzvot de Pesach a gente faz as mitzvot porque assim Hashem mandou mas existe um motivo existe uma ligação existe o josekiyat existe uma outra alternativa muito bom